Na tarde desta segunda-feira, na rua Tocantins, quase na esquina com a rua Arariboia, um caminhão acabou enroscando em alguns fios e, por consequência, arrancou um dos postes que segurava os fios de energia elétrica. Uma empresa que presta serviços para Copel foi chamada para retirar os fios energizados do caminhão e, posterior, substituição do poste. Esse trabalho demorou algumas horas para o reparo total. A polícia militar esteve no local e isolou o trecho da rua Tocantins, área central de Pato Branco.